Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de divulgando canais galera e esse galera pedem deixar vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera de novo com seus amigos galera no último vídeo divulguei dois canais aí porque não teve ninguém mais que comentou só foi dois que compartilhou lá o último vídeo então se você quiser que o curso seja o seu próximo canal aqui que esteja aqui divulgando para o seu canal para divulgar o seu canal então que você vai fazer é só tem que ir lá na página do facebook vai ser essa página aqui você vai vir aqui nessa página galera e vai vir que vai ser o vídeo 4 esse aqui é o vídeo que eu tô gravando é o vídeo 4 você vai ter que vir aqui nessa página aqui no facebook e compartilha graça e compartilhar e lá no comentários você vão comentar só que nem que nem esse esse felipe alves aqui ó fez ó ele compartilhou o vídeo aí o vídeo e também deixou aqui o canal dele aqui ó o link do canal dele aí eu já vou divulgar o canal dele aqui galera também teve outro aqui ó que foi iago game deixa eu ver aqui o nome dele aqui ó foi um tal de iago game deixa eu aqui no canal de iago game iago moreira aqui que é o nome dele mas o nome do canal dele é iago game e também galera vou divulgar aqui um canal aqui que é do dos meus parceiros aí que é aqui do meu canal parceiro também e galera também pedindo a você e a vocês que não são inscritos se inscreve no canal compartilha esse vídeo que pode ser o seu aí no próximo vídeo você também pode compartilhar aqui ó no twitter se você não tem facebook tem twitter compartilha também segue aqui ó segue aqui eu só tô com 24 seguidores aí segue aí para ser o número 25 você então bora aqui começa aqui divulgando o canal bora ver o primeiro canal vai ser aqui o canal de alakim galera se é um parceiro aqui é antigo aí do canal aí ele traz vídeo aí de breastfoot, traz vídeo aí de cockpit manage, traz vídeo de... só que eu não sei se ele traz isso não acho que não acho que é só breastfoot aí é só breastfoot os últimos vídeos que eu vi dele que é de breastfoot e de cockpit manage aí então acho que é só isso que ele traz aí agora se inscreve no canal dele tá aqui com 493 inscritos se inscreve no canal dele para ele chegar aí nesses 500 inscritos quer dizer bora aí se inscreve todo mundo se inscreve no canal dele para ele chegar ali um milhão de inscritos logo aí só um milhão aí se não chega em mil mas quem sabe lá mais pra frente ele vai chegar nesse um milhão também o próximo canal aqui ó vai ser aqui o canal de lipe alves aí olha lipe alves não lipe alves não filipe alves aí se inscreve aí no canal dele ó filipe alves artes ali ele disse que lá no lá no comentário ele disse que faz vídeo aí faz é banner faz esse... já me esqueci até o nome dessa arte aqui que eu esqueci já mas ele disse que faz é só você vir aqui no canal dele se inscrever e pedir nos comentários aqui do último vídeo que ele posta aí aí ele disse que poderia fazer pra vocês é assim sem pedir nada em troca é só você ir lá e pedir que ele faz pra você agora vocês tem que se inscrever para ajudar também ó se você tá com um novo inscrito se inscreve no canal dele acabei de se inscrever se inscreve no canal dele é um canal muito top né agora você que não sabe fazer arte para o canal não sabe fazer banner não sabe fazer aqui ó a arte do seu canal e também não sabe fazer o banner para os seus para os seus vídeos aí é só você vir aqui pedir para ele fazer pra vocês e o próximo canal vai ser aqui o canal aqui de Iago Gamer galera Iago Gamer Moreira aí se inscreve no canal dele tá aqui com 30 inscritos agora tá com 32 que eu acabei de se inscrever ele traz vídeo aqui de Cartola FC ó Cartola FC ó Cartola FC e traque Clash Royale aí foi o último ó ó o último vídeo aqui também de dois voos também é o último vídeo que eu trouxe tem aqui também ó time isso aqui não sei de que é não né esse coisa de times aqui não é coisa da Play Store e esse joguinho eu jogava também as vezes tem que Clash Royale novamente se inscreve né se inscreve no canal dele se inscreve aí no canal dele se inscreve aí no canal dos três que estão aqui ó três canal muito top aí ó nossa muito um passo aqui o arte aqui do canal dela quem a arte também aqui de um desse Felipe Alves também ficou muito massa aqui agora só tá faltando aqui Iago Gamer cadê arte eu quero ver a arte aí para ficar o canal muito mais top ó tá já top tem trazendo vídeo aqui ó outros vídeos muito top aí então aí traz aí bota arte do seu canal aí não sabe dele se queira no vídeo dele mas beleza se inscreve aí no canal deles aí para ajudar a galera aí também para crescer mais e mais aí com a gente também cega que eu aí no Twitter e cega aqui também lá se a puta aqui cega aqui também nossa página aí do Facebook e ó todo todos os vídeos que eu posto aqui no canal sai aqui sai aqui sai aqui não no Facebook aí na página mas se não sai aqui sai aqui ó todos aqui com certeza sai aqui no Twitter no Twitter todos todos os vídeos posto aqui ó se vocês não estão recebendo a notificação é só você vir aqui e se e curtir aqui seguiu aqui no Twitter assim eu já fizer vocês aí compartilhar ó vai ser esse aqui é o vídeo 4 esse aí que vocês estão assistindo ao vídeo 4 só você vir aqui compartilhar ó esse aí foi o último vídeo que eu compartilhei aí vocês ajudaram a compartilhar aqui é só você vir e compartilhar também então ele gravou a final só por aqui isso foi isso que eu tenho que mostrar a vocês e assim galera vocês gostarem da atualização do YouTube não gostei não eu acho que assim era muito melhor acho que eu achava assim era muito melhor desse modo assim ó porque agora tá desse jeito aqui como tá aqui o canal aqui da galera ó essa atualização que saiu aí YouTube eu não sei se vocês curtiram ou não eu acho que eu não gostei muito não ela não gostei muito não não sei não sei eu acho que o antigo era melhor eu sei que tem que ter muito pouco mas eu acho que essa interface aqui ó era muito mais fácil da gente mexer né muito mais fácil então é isso galera vou finalizar por aqui no próximo vídeo bora ver que vai ser os próximos canais aí que eu vou divulgar aqui galera é só vocês se inscrever aí compartilhar lá o vídeo que eu vou deixar lá no Facebook galera não vai também só vou é dois galera é dois primeiro que compartilhar eu vou divulgar galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha e se inscreva galera divulga seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí